Música Aceitem um brinde do chimarrão da consciência nacional, da consciência ecológica, da defesa do nosso país e dos interesses brasileiros. Dito isto, lembrem-se sempre de dar likes aqui embaixo, de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para receberem as novidades, de comentar aqui. Vocês perceberam que têm construído vários programas a partir dos comentários feitos aqui. Quanto mais respeitosos, podem ser críticos, melhor. E aproveitem para compartilhar os nossos vídeos, nos ajudar aqui no encontro com outros grupos, com outras pessoas. E a atenção de vocês no apoio ao PIX, que daqui a pouco será aqui colocado duradouramente, é importante, é fundamental, nos ajuda aqui a enfrentar os problemas que precisamos enfrentar. Sem fugir deles, mas com o apoio coletivo e solidário de todas e de todos. O nosso tema hoje é esse problema do alerta do desmatamento da Amazônia. Bom, certamente sobre a notícia eu não preciso falar muito, até porque aqui embaixo eu postei um link do nosso site Cartas Proféticas, através do qual vocês podem navegar em direção a um outro e outro e outros links que noticiam o que se passa na Amazônia. Mas o que lá ocorre é do interesse absolutamente nacional do povo brasileiro, da sociedade brasileira. porque o que ocorre na Amazônia é absolutamente intolerável, inaceitável. Lá na Amazônia, que é composta por nove estados brasileiros, ou oito e mais um bom pedaço do estado do Maranhão, o que ocorre não é decisão nacional, do governo, do congresso nacional, do judiciário, de ninguém. O que ocorre na Amazônia é com a destruição de mais 322 quilômetros quadrados, o que equivale ao tamanho de fortalezas, capital do Ceará, ao tamanho de vários estádios de futebol, destruídos, completamente devastados, colocados no chão. A devastação na Amazônia, além da derrubada e transporte ilegal de árvores e madeiras, também a mineração criminosa e ilegal, com o roubo dos minerais do subsolo amazônico e brasileiro, roubados esses minerais, vendidos, negociados, comercializados internacionalmente. E pior, jogando mercúrio e veneno de toda espécie nas águas, que são fonte de vida dos povos originários, são fonte de vida dos povos ribeirinhos, dos trabalhadores das águas, das matas e das selvas, e isso não é tolerável, isso não é aceitável. Então, o que se vê na Amazônia, com esse alerta do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa, que conseguia enxergar lá embaixo, a partir dos satélites, o que ocorre, coisa que não podia fazer em janeiro, por causa das nuvens, das chuvas intensas, é detoer incêndios e morte de pessoas. Tudo isso nós podemos ler aqui na internet. Tudo isso está à nossa disposição como informação. Mas a informação é insuficiente, a informação não comove, a informação não remove montanhas, a informação não mobiliza, a informação não levanta um povo espontaneamente. O que ocorre na Amazônia, além de criminoso, é absolutamente marginal e bandido. Ora, se ninguém nacionalmente toma decisões do que lá é praticado, nesta relação toda que acabei de fazer, então, o que lá se faz é marginal, é quadrilha, é roubo, é bandidagem. E o Brasil não pode se expor aos bandidos. A bandidagem ocorreu muito com a invasão dos bandeirantes, a iniciar pelos colonizadores que entraram por todos os recantos de todos os biomas brasileiros e roubaram porque não tinham um Estado forte e unipresente capaz de defender os interesses e proteger os interesses nacionais, como é o caso, de toda essa vastíssima riqueza. Agora, nesse momento, nós temos dois grandes problemas. Um deles, a derrubada das matas na Amazônia, o roubo, a contaminação das águas, a matança de pessoas, equivale a um limite sem volta de sacrifício do clima mundial, do clima planetário, com consequências trágicas para toda a humanidade, a começar pelos pobres que são sempre abandonados e as primeiras vítimas dos crimes que são cometidos contra o meio ambiente. E o outro problema é que nós tínhamos um Estado absolutamente caótico, infernal, fascista, que facilitava, e não sou eu que digo, são as informações que noticiam isso, facilitava o crime ambiental, o roubo, as quadrilhas, as camarilhas, poderosíssimas, que lá desempenham negócios, agressões e destruições. É preciso que o Estado, agora, tome providências, mas providências fortes, definitivas, resolutivas, daquela situação. Ontem, segunda-feira, ao comemorar os 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que até 2030, onde conhecerá um Brasil cuidadoso com a sua biodiversidade e com o seu meio ambiente. Porém, há o temor de que isso não ocorra. A devassação continua acelerada, continua violenta, depredando tudo pela frente. Então, nós temos algumas lições aí a considerar. Primeiro, por se tratar de marginais, de delinquentes, que não têm o direito constitucional, legal, ético, nacional, de fazer o que fazem. Ninguém lhes delegou esse direito de destruir as árvores milenares, centenárias, para falar das mais jovens, da destruição das vidas indígenas, na poluição da água e no ensino de técnicas e princípios, princípios entre aspas, criminosos do meio urbano. São marginais. isso é a primeira coisa que nós temos que considerar. E para marginal, não se dá autorização de interesse nacional. Marginal não tem procuração, não tem mandamento, não tem ordem, não tem orientação para depredar aquilo que interessa ao país e ao mundo todo. Essa é a primeira lição que nós temos que tirar. A primeira coisa é que lá o que ocorre é direcionado por marginais, por delinquentes, por bandidos. não nos intimidemos em afirmar que se houver e há membros do agronegócio derrubando árvores para plantar e jogar bois lá dentro da Amazônia. Não importa. São criminosos, são bandidos, não tem procuração nacional para fazer isso. Se há gente dos bancos também fazendo isso, não interessa. São bandidos, são marginais que não têm procuração nacional para depredar o patrimônio do povo brasileiro. A começar pelos indígenas, que são os nossos primeiros brasileiros que só existem enquanto protegidos, enquanto protegidos, protegem a vida. Então, temos que tirar essa lição. Reconhecer que marginal não tem procuração pública, política, nacional, para fazer o que vem fazendo. Destruindo tudo, quem olha o Mato Grosso de cima verá que tem por pequenas porções de matas amazônicas. O resto tudo é soja e boi. Isto é intolerável, inaceitável, porque foi feito desde a ditadura com apoio de governos caóticos e fascistas como o de Jair Bolsonaro. Também é preciso que o povo brasileiro se dê conta de que aquilo não é problema só para o governo Lula resolver. é tarefa do governo encarar e acho eu, avalio eu, que o governo Lula se demora para tomar providências. Está demorando, demora, está demorando para enfrentar aquele problema. seja lá com quem for, os ministros, o ministério dos povos originários, a ministra do meio ambiente, ministro da justiça e segurança, polícia federal, forças armadas, todo mundo tem que agir acionado pelo governo para expulsar os criminosos do lugar que não lhes pertence. ponê-los, prendê-los, devá-los a cumprimento de serviços pesados na construção de estradas sobre forte guarda policial. É preciso que o governo dê a providência, mas não é só coisa do governo, isso é coisa nossa. Esta é uma agenda fundamental para a mobilização do povo brasileiro. Amazônia não se salvará sozinha. Os nove estados que têm governadores inacreditáveis, a maior parte, se não todos os governadores dos novos estados, tirando aqui Maranhão, um pouco, talvez, o Pará, são governadores reacionários de direita, que defendem e protegem os interesses, da grilagem os interesses marginais e delinquentes dentro da Amazônia. que engordaram politicamente, se fortaleceram durante o governo Jair Bolsonaro e que não podem continuar. Têm que ser enfrentados politicamente pelo governo federal, mas pelo povo brasileiro, pelos povos destes estados. uma proteção eloquente sem deixar dúvidas de que a Amazônia nos interessa, como interessa a humanidade inteira. Se não houver mais volta, se a Amazônia for totalmente devastada, quem sofrerá será toda a humanidade. Então, temos que agendar a Amazônia como luta de todo o povo brasileiro. E aí eu pergunto, onde está a classe trabalhadora? Onde estão os sindicatos? Onde estão as centrais sindicais? É preciso que abracem esta causa, porque lá dentro da Amazônia há milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Alguns, inclusive, sendo corrompidos e desviados para o crime. É preciso salvá-los. esta é uma agenda nossa, uma agenda nacional, uma agenda popular, uma agenda de independência brasileira. Não é agronegócio, não é fazendeiro, grosso, mal preparado, que acha que trabalhar é aquilo e que na cidade só há vagabundo. é preciso que se coloque orientação nesse caos. O povo tem que aprender a agarrar em suas mãos aquilo que é seu. Não deixar para agronegócio, não deixar para bancos, não deixar para o tráfico nacional e internacional de drogas, não deixar para ladrões de peixes e pescados e de tesouros. Isto não é deles, é do povo. Não deixar para governadores em contraposição aos interesses da vida e do povo. É preciso que seja isso tomado por todos nós. Então, não se trata de uma notícia, a notícia já foi dada, já vem sendo dada desde a semana passada. Se trata de uma conclamação para que todos nós nos preocupemos com isto e nos levantemos uma marcha nacional e popular, incluindo as câmaras e vereadores, os prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, incluindo assembleias ativas, congresso nacional, com toda essa dificuldade que o congresso tem de tratar das coisas do povo, o judiciário brasileiro, esse mesmo judiciário que foi capaz de enfrentar o fascismo que destruiu, tentou destruir os símbolos da república no dia 8 de janeiro, da mesma forma esse judiciário precisa enfrentar a destruição que ocorre na Amazônia, que não é menor do que ocorreu nos três poderes em Brasília, não é menor, porque se trata da vida, a vida nacional e a vida do planeta terra, é preciso que o judiciário também se levante, se amplie, abaste esta causa para que salvemos a Amazônia ainda e com isso todos nós nos salvemos. abraços proféticos e revolucionários e até logo mais às 19 horas com o programa Fé e Luta. Amazônia 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 Amazônia